Olá meus amigos, olá minhas amigas beneficiários do Bolsa Família, tudo bem com vocês? Espero que sim e eu já peço a todos vocês para assistirem este vídeo até o final, porque este vídeo serve para todos os beneficiários do Bolsa Família, inclusive aquelas pessoas que estão na regra de proteção. Jefferson, mas eu não estou na regra de proteção, mas em algum momento o governo pode entender que a sua renda aumentou e você se enquadrar na regra de proteção. Por isso que é importante todo mundo assistir este vídeo, principalmente quem já está na regra de proteção, porque neste vídeo nós vamos entender todos os detalhes sobre a regra de proteção, quando ela acaba, quando ela inicia, se tem a ver com aquela regra de emancipação, então assista este vídeo até o final. É novo é nova? Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todas as pessoas que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para fortalecer o nosso canal. Entendido aí? Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família também lá no Instagram, vocês serão muito, mas muito bem-vindos nas nossas plataformas, certo? Que estão na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Isso mesmo, prestem muita atenção. Benefício do Bolsa Família, depois que o presidente Lula começou ali a presidência do nosso Brasil, houve algumas alterações. Algumas alterações benéficas, outras que não foram tão benéficas assim. Vou dar um exemplo. Manteve os R$600, aumentou os R$150 para as crianças, para as crianças e adolescentes R$50, teve também mais R$50 para as crianças e para as nutrizes que irão fazer parte, como também nós tivemos ali outras notícias ruins, não é? Muito ruins. As pessoas que aumentaram a sua renda tiveram a redução pela metade do Bolsa Família, que foi a grande maioria. A questão da fiscalização ficou mais dura. Por quê? Porque pessoas que estão dentro das regras estão sendo bloqueadas, estão sendo canceladas, estão demorando mais para voltar a receber o benefício e tudo isso dificulta para aquelas pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. Mas uma regra importantíssima que veio fazer parte do novo Bolsa Família foi a regra de proteção. Essa regra de proteção, ela diz que você fica no Bolsa Família por um período de dois anos recebendo a metade. Porém, muitas pessoas não se enquadram nessa regra e mesmo assim tiveram a redução. E muitas pessoas, milhões de pessoas estão nessa regra de proteção. É isso mesmo. E se hoje você não está na regra de proteção, você tem que assistir este vídeo porque lá na frente você pode fazer parte, certo? A dúvida de todos vocês, até quando essa regra de proteção, ela vai continuar? Será que ela vai pegar o tempo da regra de emancipação lá do Auxílio Brasil ou não? Ou ela começou agora, neste ano de 2023? Nós vamos esclarecer para todos vocês, baseado no que a lei determina. Claro, nós sempre falamos aqui baseados na lei. Entendido? Então, nós temos que entender tudo do início. Por que houve o aumento de renda? Por que não houve o aumento? Então, vejam aí na tela. Pois bem, pessoal, presta atenção. Por que a sua renda aumentou? O próprio Ministério do Desenvolvimento Social, ele já tinha publicado isso. Olha aqui abaixo o que ele diz. O Cadastro Único terá dados de emprego e renda integrados com a base do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Isso mesmo. E o que é que diz aí? Vejam aí ao lado. A regra inicial é que todas as pessoas cuja renda do CNIS esteja maior do que o do Cadastro Único e cujo vínculo no CNIS for posterior à última atualização cadastral terão a renda preenchida ou substituída no sistema do Cadastro Único, certo? Com isso, a renda familiar mensal per capita será recalculada automaticamente pelo sistema do Cadastro Único. É a primeira vez que o Cadastro Único recebe os dados de renda provenientes do CNIS, que consta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referentes à renda vinculados do emprego formal e benefícios previdenciários e assistenciais pagos pelo INSS. Então, pessoal, o que é que diz aí? Que a partir do novo Bolsa Família, a partir de junho, se eu não me engano, o Cadastro Único começou a receber as informações do CNIS. É tanto que lá no aplicativo do Cadastro Único tem uma função com o nome CNIS. Não é isso? Pois bem, o que significa esse CNIS? Lá no CNIS é onde o INSS administra e onde tem vários dados de você e das pessoas que moram com vocês juntamente com o Cadastro Único. Então, o que foi que o CNIS fez? O CNIS pegou os dados das pessoas do Cadastro Único, o seu e de seus familiares e viu se alguém ali trabalha de carteira assinada, recebe aposentadoria, recebe o BPC, recebe pensão por morte. Se porventura isso aconteceu, o CNIS vai mandar esses dados para o Cadastro Único e o Cadastro Único vai atualizar a sua renda automaticamente. Por isso que quando vocês olharam lá no seu Cadastro Único, viram que a sua renda ela modificou, não é isso? Pois bem, foi por conta deste motivo aí. Agora volte aqui para mim. Prestem atenção, pessoal. Olhem aqui ao lado como vocês consultarem a sua renda CNIS. Ou, desculpa, a sua renda per capita, a sua renda do Cadastro Único. Então, é bem simples, pessoal. Você vai abrir o seu aplicativo do Cadastro Único. Jefferson, eu não tenho. Então, baixe o aplicativo do Cadastro Único. Quando você entrar no aplicativo, você vai se deparar com essa imagem aí. Está vendo? Embaixo tem ali, aqui embaixo tem serviço sem senha, isso não interessa. Você tem que entrar aqui na parte de cima onde tem entrar com gov.br. Você vai clicar aí nesse íconezinho azul, vai fazer o seu cadastro, caso você não tenha, vai criar a sua senha. Depois que você entrar, você vai ser direcionado para esta aba aí. Estão vendo? Pois bem, aí nesta aba vai estar lá o nomezinho, Consulta ao Formulário. Você vai clicar aí nessa aba ao Consulta ao Formulário. Vai ser direcionado para esta aba, onde vai estar a sua renda familiar per capita. E logo acima, como vocês estão vendo, vai ter a renda familiar total. Mas o que nos interessa aqui? A renda familiar per capita. Nesse caso aqui, essa pessoa está com a renda abaixo de 218. Então, essa pessoa vai receber o valor normal do Bolsa Família. No mínimo, R$600. Jefferson, a minha renda per capita está abaixo ou igual a 218. E mesmo assim, o governo disse que eu estava na regra de proteção. O que é que eu faço? Vá no Crais e altere isso. Leve o seu telefone e diga, olha, a minha renda per capita está abaixo do valor de 218. E mesmo assim, eu estou na regra de proteção. Por quê? O Crais vai corrigir isso. Certo? Entendido? Agora, se você abriu o seu aplicativo e se deparou com um valor mais ou menos assim, ou seja, maior que 218 e menor que 660, que é meio salário mínimo, você está na regra de proteção. Esse exemplo aí, essa nossa amiga recebe ali como renda per capita R$420. Então, ela está na regra de proteção do Bolsa Família. Jefferson, eu queria entender um pouco sobre essa regra de proteção. Vou explicar para vocês baseado na lei. Certo? Então, o que a lei determina? A lei do Bolsa Família. Lei 14.601. Olha o que ela diz lá no seu artigo 5º. Presta atenção. Onde fala da elegibilidade. Diz o seguinte. São elegíveis ao programa do Bolsa Família. Pessoas que estão inscritas no Cadastro Único. E o inciso 2º, cuja sua renda familiar seja igual ou inferior a R$218. Ou seja, presta atenção. Se para você entrar no Bolsa Família, você tem que estar inscrito no Cadastro Único e a sua renda está igual ou menor que R$218. Jefferson, mas nós que já estamos no Bolsa Família, a nossa renda pode aumentar? Sim. Vocês que já estão no Bolsa Família, a sua renda pode aumentar. Aí é onde vocês entram na regra de proteção. Olha aí o que diz o artigo 6º. As famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, cuja renda per capita mensal seja superior ao valor estabelecido no inciso 2º, ou seja, superior a R$218, serão mantidas no programa pelo período de 24 meses. Certo? Observando os parâmetros estabelecidos. Agora, vamos para o parágrafo 2º. Lá embaixo. Olha o que ele diz. Durante 24 meses, o que se refere ao capítulo deste artigo, a família beneficiária receberá o quê? 50% o valor dos benefícios financeiros a que for elegível. 50% do Bolsa Família. Compreendeu, Jefferson? E eu tenho uma filha menor de 6 anos. Era para ela receber R$150. Só está recebendo R$75, porque é a metade. Certo? Meu filho tem 14 anos. Era para receber R$50. Por que só está recebendo R$25? Porque é a metade. Porque você está na regra de proteção. Apenas o Vale Gás, quem recebe, vem o valor normal. Entenderam aí? Jefferson, eu queria saber quando foi lançada essa regra, essa lei do Bolsa Família, essa regra de proteção. Olha aqui abaixo. Vamos lá. A lei 14.601, ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 19 de junho de 2023. 19 de junho de 2023. Entendido aí? Beleza nesse quesito, Jefferson? Agora, eu queria saber se essa regra de proteção, ela vai fazer uma junção com o tempo de lá da regra de emancipação. Que várias pessoas estão me perguntando isso. Vejam aí na tela esse detalhe. Pois bem, como vocês estão vendo aí na tela, essa é a regra de emancipação. Que foi publicada juntamente com a regra do Bolsa Família no dia 8 de novembro de 2021. Então, pessoal, essa regra de emancipação, que está aí na lei... Deixa eu ver aqui. Lei 10.852. Ela diz o seguinte. A família que entra na regra de emancipação permanecerá no Auxílio Brasil por um período de dois anos. Certo? Onde essa pessoa iria receber o valor completo do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, desculpa. Não teria ali a redução de 50%, como foi feito com o governo Lula. Certo? E um detalhe muito importante, que na regra de emancipação você ficava por dois anos. Isso mesmo. Por dois anos. Porém, quem recebesse BPC, Benefício de Prestação Continuada, quem recebesse ali a aposentadoria ou qualquer tipo de benefício previdenciário, só poderia ficar na regra de proteção por um ano. Certo? Agora, volte aqui pra mim. A pergunta que vocês vão fazer é a seguinte, que eu sei disso, que vocês já me fizeram muito. Jefferson, eu quero saber se essa regra de proteção do Bolsa Família, ela vai juntar com o período da regra de emancipação? Não! Eles não irão juntar os dois períodos. Então, esqueçam a regra de emancipação. Certo? Nós tivemos a confirmação, tá? De um deputado federal que, segundo ele, procurou a informação juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social. E o Ministério do Desenvolvimento Social informou para ele que a regra de proteção, ela começa a valer depois que os seus dados, eles são atualizados. Ou seja, quando o seu cadastro único alterou a sua renda. Entenderam? E eu também entendo o seguinte, presta atenção, pra que vocês fiquem mais tranquilos. E eu entendo que a retroatividade das leis, ela é vedada sim. Ela é vedada em nosso ordenamento jurídico pelo artigo, se eu não me engano, 36. Se eu não me engano, não é 36 ou é 35? Da Constituição Federal de 1988, pessoal. Sim, que lá ela dispõe o seguinte, lá ela diz que a lei não prejudicará o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso mesmo. Ela diz isso lá. Então, eu entendo que vocês não podem ser prejudicados, entenderam aí? Por uma lei antiga, quando surgiu uma nova lei agora. Certo? Então, baseado no que o deputado nos falou, nós fomos atrás das informações. E nós achamos uma informação importantíssima diretamente do site do Ministério do Desenvolvimento Social. Olha aí ao lado, pra você tirar a prova dos nove. Presta atenção. Regra de proteção do Bolsa Família mantém no programa 2,5 milhões de famílias que aumentaram a renda para até meio salário mínimo por integrante, a renda per capita. E olha o que diz lá embaixo, que está no quadradinho vermelho. Nesse caso, a família continua no programa por até dois anos, recebendo 50% do valor a que teria direito, caso não entre na regra de proteção, incluído os adicionais para crianças, adolescentes e gestantes. O prazo de dois anos é contado a partir da data da atualização da renda do cadastro único. Pois é, meu amigo e minha amiga. Então, se você, no mês passado, olhou no seu cadastro único e a renda per capita estava igual ou menor que 218, e quando você foi olhar nesse mês de agosto, você se deparou mais ou menos com uma imagem assim, que a sua renda tinha aumentado, Então, a data da regra de proteção começa a contar a partir de quando a sua renda per capita foi modificada. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Então, já compartilha com todo mundo, começa a nos seguir agora e também esmaga o dedo no like, porque essas informações detalhadas vocês só têm aqui em nosso canal. Entendido aí, meu amigo e minha amiga? Então, regra de proteção começa a valer a partir de quando a sua renda per capita foi alterada. Beleza? Conta com o seu compartilhamento. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui!